Está desaparecida desde o último domingo, dia 20 de fevereiro, Maria Aparecida Oliveira Salles, de 25 anos. Ela é baixa, magra e morena clara. Segundo os familiares, a principal característica é uma queimadura no braço. A última vez que foi vista, usava short preto e blusa estampada com flores azuis. Imagens de segurança de um supermercado viram ela passando pela rua 10 do bairro Brasilina. A jovem usa medicamento controlado. O boletim de ocorrência já foi registrado pela Polícia Militar, que pede quem tiver informações acionar o 190 ou ligar no 992-69-2784.